Tá certo, agora, a vossa senhoria como um bom quinzista, vai ter churrasco lá hoje em casa, na hora do jogo? Hoje não, hoje não, hoje não. É, hoje não, né? Eu continuo quinzista, vou permanecer quinzista e vou ter sim o Corinthians como segundo time de coração. Sei. Um abraço a todos, que é com Deus e até amanhã. Vem aí, Piracicaba agora. Tchau, fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.